E, peraí, tá favoritada já. Turbilhão, vou deixar no 2. E aí, 1, eu vou deixar no 1. Machado de resgate. Deixarei no 4. E o dilacerador no 5. Ah, ó, agora, ó. Leon. Ah, dá pra usar tudo se eu quiser. Ruxa, ruxa, ruxa. Raposana, se eu escolher por estética, essa arma é mais bonita. É verdade, eu também escolheria. Só que não sou eu escolhendo, é vocês, pessoal. Vocês mandam nessa live. Luz, não se engajar. Se você puder chegar. Oh, cara. Isso foi o melhor. Classic United Colonies. Põe algo em uma caixa até que ele te matasse. Uma vez mais. Nossa, mais aqui. Olha isso aqui. Leon sem estojo. Não vou pegar mais pistolas, eu acho. Ou dá pra carregar, pessoal. Se foda, vamos carregar. Porque depois eu vendo e a gente ganha dinheiro com isso. Paco de família, bat... Comida... Certo, comida. Chunks de torta. Isto daqui eu teria que abrir, eu não sei como. Sofá 60, não quero tentar, não. Vamos embora daqui. Copo de whisky. Caderno. Vamos, salvamos. Tem gente morta ali já. Granada, mina de fragmentação. Que massa, velho. Embalagem de junks. O Capone. Zé lutinho. Opa! Que isso? Onde que tá pegando? Ô Vasco, sai da frente. Você tá de sacanagem comigo, né? Ô Vasco, sai daí, meu eu do céu. Olha que legal os capacetes. Será que é melhor que o meu? Cara, a ambientação futurística e tal. Mas, tipo assim... As possibilidades de se lutear... De fazer as... Opa! Deixa eu te fuder! Deixa eu te fuder! Deixa eu te fuder! Tá. Parece que os cientistas aqui eram viciados em docinhos. Pouca, pretende ter mais filhos? Sim. E não. Não sei. Machado de resgate, foda-se. Não aguento mais pegar isso daqui. Bandeja. Será que eu deixei algo importante pra trás? Cara, eu vou pegar essa roupa. Deixa eu só ver uma coisa na vestimenta aqui dele. Voltar. Inventário. Trajes. É, roupas. Roupas. Todas essas dão mais 5 de vida e 0,2. Agora... O que que significa o RD? Isso daqui dá mais proteção atmosférica. Será que quando a gente tá explorando esse é melhor do que o que a gente tá usando? A gente tá usando essa. Enfim, parece que a nossa ainda é melhor. Tá no chat da UOL aqui, né, pessoal? Vocês usam isso daqui pra flerte, pra futuro coito. Não é assim, não. Não é assim, não. Isso daqui é um chat sério. Olha, uma cascavel. Caralho. Legal essa arma aqui, hein? Legal essa arma aqui, hein? Vou usar essa cascavel aqui, que delícia, ó. Das antigas. É um 3-8, pessoal. Adaptado pro futuro. Será que tem mais coisa pra pegar aqui que a gente não viu? Caralho. Kefir. Olha lá. Minha sogra toma isso. Se morre no estilo, é verdade. É verdade. Cara, eu tô looteando muita coisa, que eu tenho certeza que é desnecessário. Ai, Vasco. Não, 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 não. Tá tudo bem, Vasco. Tá tudo bem. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Caiu e levantou. É isso. É isso. É isso. É isso. O Vasco é brother. É isso. A gente já looteou tudo, injetor. Oh, mas tem que ser exalotinho. Eu tô vendo todas as possibilidades de loot aqui. Extrator de moléculas eu não tenho, ó. Vamos, Vasco. Já fizemos a limpa. Já é da frente, Vasco. Nossa, esse Vasco é insuportável. Pronto, vem. Já vamos. Vamos. Mais um. Cara, daqui a pouco eu não vou andar mais. Tô com muita... Muita coisa coisada. Ó, o comandante tá ali. Deixei uma arma no chão. Muita coisa coisada. Isso, Vasco. Fica na frente. Escudo. Nossa... 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 A mão já tá mais prejudicada, velho. Porque, ó... Eu vou pra frente, ele demora pra responder. Pra trás... Não sei se é só da... Enfim, deixa eu ver como que tá aqui. Ou se eu tô viajando. Ó, 122 pra 135. Vai acabar minha capacidade daqui a pouco. E, sinceramente, eu acho que não tem mais nada aqui pra pegar. O resto aí tem tipo... O resto aí tem tipo... Sabonete. Isso é bom. Caneta. Com certeza é bom. Caneta e sabonete a gente precisa. Olha o traje pirata. Será que se a gente se misturar a eles, eles não vão ver a gente? Vai ter negócio pra lá guardar lúteo na nave, será, pessoal? Tuxina, tuxina. Drogas. É isso, aqui a gente já veio, vamos subir a escada e vamos progredir com a missão agora, que tenho certeza que a gente tá no final dessa missão. Ô, lutei coisa pra cacete aqui, tá? Sei que vocês não perguntaram, mas, enfim... Estou só avisando vocês que é o maior zelotinho que existe. Que que é isso? Digi hack. Isso daqui deve ser um... Uma coisa de abrir porta, né? Hum... Oh, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Caralho, que legal, velho. Ô, quero desfazer tudo. Nossa... Ah, não, velho. Ah, velho. Tá, peraí. É que não dá pra voltar, mas... Ah, dá. Caralho. Ah, não, velho. Ah, agora que eu aprendi, mano... Já era isso aqui. Tô sem digi hack agora, que legal, velho. Ah, eu tô com sobrecarga agora. Oxigênio é consumido mais rápido, eu vou ter que jogar alguma coisa fora. Porra, eu tô com... Isso daqui era tudo útil, pessoal, ó. Caneta, bacia. Mas, enfim, né? Não dá pra ter tudo. Nossa, agora eu aprendi a usar... O negócio lá, eu queria usar. Nossa, que susto, velho. Holy ferno. Olha o quanto de digi hack. Nossa, eu vou fazer a festa. Cadê essa bosta? Quero ver se eu não abro essa porcaria aqui agora. Certo, o primeiro digi hack. Tá, o primeiro que a gente vai fazer vai ser o óbvio. Que é esse. Que não é tão óbvio assim. Esse é óbvio. Tá. Esse pertence a esse. Esse pertence a qual? Certo, a esse. Então já temos dois. Temos esse e esse. E esse pertence a esse. E esse é esse. Easy. 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 Segura o pai. Genius. É, galerinha. Vamos ver esse. Mesma coisa. Esse daqui também. Esse. Esse com certeza é aqui. Ah, esse não é daqui. Mas esse é daqui. Hmm, errei. Errei, errei, errei. Errei, errei, errei. Errei, errei. Errei, errei, errei. Beleza, crédito. Ah, não. Praga, maldita. Tem mais isso. Oh, vou consumir alguns itens consumíveis aqui. Códice de emergência. A gente já era, a gente já era. Caralho, pesado, hein? Pesado. Ah, misc. Cara, tem muita coisa inútil, galera. Mas é muita. Não é pouca bosta. Olha aqui que eu peguei. Peguei um de cada. Valeu, ah, se foda. Lenço. Se lenço, eu vou jogar fora. Nível de bolha. Papel higiênico. Sabonete. Essas coisas. Tudo é útil. Vai, copo, eu vou jogar. Ah, vou deixar um descartável. É, eu vou ter que desfazer de armas aqui, galera. Eu vou desfazer de um desse. Que ocupa muito. Talhador, eu tenho um monte. Eu não preciso disso. Vermilhão, eu tenho pra cacete também. Cara, olha esse arma modificado. Que legal, velho. Porra. Mas ele dá... Olha, mas a cadência de tiro é muito melhor. Caralho, velho. Esse é melhor, eu acho, não é não? Por favor, eu traço a arma aqui. Colocar ela no 9. Obrigado pelo sub, Raposana. Desculpa. Vem da cidade, né? Pronto, vamos seguir pra escotilha. Obrigado, Raposana. Desculpa, viu? Tô centradíssimo aqui, ó. Não tinha visto, mas não é de propósito, viu? Não é de propósito. Ana, vou fazer o uso do kit médico já. Acho que já tá no 9, inclusive, ou no 0. 0. Vou montar na E.O. modificado. É Boca ideia. Deve ter prisão pra cacete, cara. Deve ter prisão pra cacete, cara. Não, turbilhão modificado. Tenho esse traje animal de sobrevivência pirata. Caralho. É isso. Os caras metendo tiro aqui, mano. Se foda. Nossa, deve ter prisão pra cacete. Nossa, deve ir pra cacete. Vou voltar lá em cima ainda, o que eu quero ver. Vou voltar lá em cima ainda, o que eu quero ver. Tem mais? Tem mais, eu acho que não. Caralho, oxigênio acabou. Pera, 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 pera. Oxigênio acabou. Não, sem pânico, sem pânico, sem pânico. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Sem pânico, sem pânico. Ajuda, oxigênio. É isso. Ou não. Aonde que tem oxigênio? Acho que eu tô com muita massa, né, véi? É, eu vou ter que dropar umas aqui, ó. Deu uma aliviada. Deixa eu soltar uns três. Pronto, agora eu tô com capacidade. Eu vou precisar voltar lá, galera. Tinha mais coisa pra pegar. Pior que eu dei um pulo. Bota a cara, seu bosta. Bota a cara, seu bosta. Eu vou sair daqui. Será que eu consigo? Caralho! Vambora! Voltamos pra cá. Ó. Imagina se eu perco essas coisas aqui, galera. Dá pra perder não, me ajuda. Deixa eu ver a capa minha vai lá pro inferno agora, deixa eu ver. 148, deixa eu dropar uns trajes. Cara, isso aqui tá bom ou esse traje aqui que eu tô usando, hein? Não é nada. Vale muito só. Nossa, mas tem muita energia esse traje, véi. Menos 15% de danos por alienígena. Legal, hein? Porra, esse pau vai ficar com esse traje. Vou soltar esse. Nossa, vale muito esses trajes, cara. Vou soltar nada, né? Vai... Cara, a gente vai desse jeito pra lá. Ficou nem azul. Fazer o fast travel agora, a gente vai desse jeito. Deixa eu só ver se não tem mais nada pra pegar. Extintor formão. O que que é isso? Pronto. Nossa, a nave tá logo ali. Vambora. Acho que a gente já luteou tudo que devia lutear aqui. Cara, como aqui é o lugar que a gente enfrentou, capitão... É bom explorar mais coisas aqui pra ver se não tem... Luchador. Luchador. Cara, esse jogo... Esse jogo passa uma vibe, obviamente. Tá em outro cenário, outro negócio, mas... Assim... Pode ser um novo Skyrim, talvez. Talvez. Você está... O que que ele falou ali? Ah, não posso viajar rapidamente. Eu tô com sobrecarga. É, vamos assim mesmo. Eu nunca vou entender a inclinação humana para tomar riscos não necessários. Pessoal, vocês estão indo longe demais mesmo, viu? Vou falar uma coisa pra vocês aí. Pessoal tá anoitecendo, tá ficando perigoso. Céu dois. Nossa, sai. Tô nem aí, tô nem aí. Vamo, 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 vamo. Entra logo. Ô, Vasco, sai daí. Tchau. Capitão. Para chegar à Lodge, nós precisamos chegar ao planeta Jemisin no sistema Alpha Centauri, e depois chegar na cidade de New Atlantis. Aqui dá pra cagar Quero saber onde que tem um baú aqui Pra gente guardar as coisas Tem que ter, velho Não é possível, uma nave não vai ter um baú Balcão culinário Olha, dá pra fazer umas coisas aqui Estação de pesquisa Tem bastante coisa que eu trouxe Baú, pessoal Tem que ter Nessa escotilha a gente sobe mais Ou não Deixa eu descer de novo Oi, seu jogo tá bom Eu vi uma galera reclamando Porque o jogo tá muito maçã Que demora pra ficar bom Eu quero olhar 4 Mas eu vou falar o seguinte pra vocês, velho Pra quem joga isso daqui a 5 Vai ficar jogando por várias e várias horas Esse negócio aqui, velho É um prato cheio A gente provavelmente vai fazer Mais gameplay do jogo Mas assim Sendo bem sincero Não tem como a gente focar Nesse daqui, tá Aqui, ó O que que é isso, velho? Ó, cargo hold Compartimento de carga Será que é aqui que a gente vai colocar as coisas? Sei lá Ah, ó Depositar Hum Tá aqui É aqui mesmo É aqui mesmo, galera Então Quando a gente vem aqui pra transferir Esse cargo hold Ele aguenta até 450 Tá vendo? A gente tá com 98 capacidade aqui Eu vou colocar mais coisas Vou Vou ir no meu inventário Vou no mix tudo aqui E vou soltar as coisas Que porra É Deposita Alicate Isso daqui não pesa Cara, tem muito tralho aqui Mas eu vou Eu vou levar na esperança De De valer alguma coisa Chocolate Cilindro Colher Isso daqui eu vou jogar fora Isso daqui eu vou deixar Isso daqui eu podia até tirar De lacerador Vou deixar Isso daqui eu podia até tirar de lacerador Isso daqui eu podia até tirar A gente voltando agora Não sei pra onde a gente tava Outra O outro planeta Acho que lá vai dar pra vender as coisas Cara, peguei muita coisa, velho Ima isocêntrico Ó, um capacete raro E o outro sublime Aqui, ó Tem coisa boa Aqui Esses trajes 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 Custa bastante Aqui Mano, acho que eu dei uma aliviada Deixa eu ver se eu dei uma aliviada Na carga É, não Mas foda-se também A gente já vai voltar Interessa muito, né Pouca, vende o que não for usar Seu peso é a massa Sim, mas eu não Onde que eu posso vender Oi, pra gente vazar daqui agora, galera Ah, tá, já vi Essa aqui é a missão Alpha Centauri Great Grante Os Upd einen Francis 200 Matias 20 22 22 22 22 Faça uma droga, uma dobra grave Hummm No alt eu venho aqui Devo tirar alguma coisa daqui, será? Eu tenho que aumentar a droga, a droga A droga gravitacional E agora como que eu faço isso? Ah, beleza Aprendi Tem contrabando, não, tem umas muampa aqui, mas não é contrabandeado, é roubado Eu tenho entre Poço Civil e Nova Atlântida, vou aqui ó Vou usar em Nova Atlântida Hey man Nível 2 Hey man, então, chegou Holy man galera Deixa eu só pegar as coisas aqui na nave O que que tá pitando pra mim? Será que é o... a sobrecarga? Que que é isso aqui? Status Hummm Dor nas articulações, tem que tomar um remédio Experimentos perfundantes, ficção Recupera 5 de vida Hidrate-se Hidrate-se Opa Valeu tudo, obrigado 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 pelos 20, valeu demais E agora pessoal, o que que... Trata de ferimento na articulação Usado pra administrar medicamentos no tratamento de enfermidade Acho que foi agora Pior que eu dei um pulão de lá de cima, acho que foi isso que fodeu com nós Só que eu não sei Só que eu não sei Usei uma bandagem agora, vamos ver Pô galera Bandagem Bandagem não vai É, só se for uma cura simples Ó, nenhum desses é O de articulação, ele tem um triangulozinho que é o osso quebrado, eu não tenho esse daqui Tenho quase certeza que eu não tenho Eu posso tentar uma cura simples, isso daqui Isso daqui é... Deixa eu ver esse Tipo assim, ele tá... ele tá pitando, mas eu compro ali o remédio Opa, bom Você sabe onde que eu compro aí, é... remédio pra junta Certo, obrigado É o capacete, não faz sentido pessoal Tá todo mundo sem capacete Não é o capacete, vocês tão viajando Podia meter o louco? Podia, não vou fazer isso galera Não vou I hope you're finding everything you need Overweight Hi there Certo, gostaria de ver o que tem à venda. Obrigado. Ajuda. Você tem alguma coisa pra junta, filha? Um... Um meteorote? Eu gosto do que aqui não arde. É, não tem. Ah! Ah, não. Ah, lesões cerebrais. Tá, mas não é isso. Preciso de um tratamento específico pra dor na junta. É... Estoporose. Estoporose. Tá, deixa eu ver. Você compra alguma coisa aqui? Nossa, ela compra pra um valor muito barato. Deve ter coisa... Olha isso aqui. Valor 16, 28. É, não tem jeito que eu preciso aqui não. Tchau, tchau. Carcantile. Cara, como que eu ando sem... Eu não quero correr, velho. Deixa eu ver no mapa aqui. Não é possível que não tenha lugar que venda coisa que a gente precisa. Então, Caps Lock não é, ó. Falei que era Caps. Vocês não entendem. O que eu falo pra vocês? É, não. Não é o Gaboni. Eu sei disso, pessoal. Só que eu preciso vender isso daqui, ô Vironese. Como que você tá? Cabelinho legal, hein? Gostei. Famoso emo do futuro. Na nave eu consigo vender? Não. Na nave eu consigo vender? O que é isso? O que é isso? O Jorge, tudo bem? E ele é o novo capitão, a minha crew pode olhar o seu navio O que é isso? Viu só isso que eu queria saber? Perto da rampa, jovens arbas Ou será que é nos tipos cerdos? Onde que é? É esse o totem aqui? O que é isso? 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 Gerais aqui 15 Energia Físico 5% de recuperação De O2 Roupa urbana de couro Acho que essas duas eu vou vender Vou deixar essas duas Que eu tô na dúvida Mas parece que são as melhores Recursos agora Isso daqui Eu faço alguma coisa com esses recursos? Vale muito pouco Pra eu vender, galera E essa mochila aqui? Caralho Como que eu faço pra comparar com a minha, véi? Sabonete, ó Falei pra você Vale bem Quatro real Isso daqui eu não vou vender nada Peças de nave Isso daqui eu vou deixar Não sei se é recurso que a gente usa Isso daqui eu vou comer Nível de bolo eu não sei Microscópio vale 30 reais, galera Lenços O meu personagem é o He-Man Eu fiz He-Man É, eu acho que é isso Ainda tem coisa pra caralho comigo Mas eu vou deixar tudo isso daqui depositado na nave Anotações Isso daqui eu tiro Não vale bosta nenhuma Eu não sei se tem alguma coisa pra essas daqui Manual do funcionário Chunks eu dei Gente ruim, piadas é boa Eu vou ler sempre isso daqui Eu tenho apego a isso Fá, let you go He-Man No, He-Man mesmo É o jovem He-Man Esse é o que eu tô usando Ah, essa dá pra voar com ela É que legal Mas como que dá a propulsão dela He-Man Deixa eu ver se eles vendem alguma coisa agora Ei O que eu posso fazer para você? Got anything you need to offload? Trade authorities always buy Kiosk right here for you Ok, sure We'll take care of any holes, broken seals, that kind of thing Beleza, gastei mil de crédito Onde eu posso comprar o programa mais tripulantes pra nave Onde eu podia vender coisas Deixa eu ver as naves que você tem à venda I'm sure you can find something you like Hambler Todas custa 72 mil Cara, esse jogo tem muita possibilidade, velho Cara, infelizmente a gente não vai conseguir zerar isso aqui em live É muito grande, velho Mas dá muita vontade Sério, Cadu? Que bom, velho Claro que eu falei Como é que não? Ah, eu acho muito bom o jogo, galera Mas eu acho que a maioria das pessoas vão se entediar com o jogo Essa agência de segurança Cara, eu realmente tô incomodado com esse barulho O He-Man tinha, ele tinha um tigre Esse barulho é do ferimento que ele tá Eu preciso consertar isso, galera E recurso normal não tá sendo Será que em hospital tem? Oi, Isa, obrigado, velho Eu fico mal bobinho Enquanto vocês começam a falar essas coisas Porque eu sei que não Porra, esse barulho tá me irritando, velho E eu tô sem Eu não tô com sobrecarga agora, velho Não tem motivo pra eu estar desse jeito Senhor Bianchi Eu deveria ter vindo aqui Tentar vender coisa pra ele, velho Se pá, ele Se pá Esse cara pagaria mais Quer ver? Ó, vou tentar vender alguma coisa pra ele, beleza? Eu vou em armas Não, acho que tá na mesma faixa de preço Viagem Sim, da bolinha que tá aparecendo Porra, galera Esse negócio não dá, velho Mano, imagina esse mapa Como roleplay, velho Que legal fazer um RP Se tiver modificador, né? No futuro Nossa, eu ia pirar demais, velho Eu não quero interagir com ninguém ainda Fala, Veronese Ó, tem médico lá Vamos ver aqui no inventário de novo Me ajuda Cara, eu tenho muita coisa aqui O problema é que nada funciona, velho Ó, nada é pela enfermidade que eu tô passando Tá vendo? Não tem o íconezinho O íconezinho que tá piscando é esse daqui, galera Ó Ó Bem, torce Ele tá excelente o prognóstico Mas tá uma bosta Como eu vou resolver, eu não sei Mas Então, ó Eu tenho embandagem Olha as coisas que eu tenho Frango Tenho bebida de leite fermentado Que iogurte Kit médico Sua vida já tá cheia Esse daqui dá mais 8 Capacidade de carga Por 8 minutos Recupera 20 de vida Isso daqui parece ser uma coisa Que tem, ó Projeto, pesquisa Recurso por 10 minutos Você fica mais inteligente Então, imobiliza... Tipo assim Bandagem seria o mais próximo disso Mas ele não trata Serve pra tratar enfermidades Beleza Posso até gastar, ó Gastei Me fudir, véi Não sei bandagem à toa Ah, tem um médico aqui Caralho Nossa, não acredito Eu tenho um limite Nós estamos fazendo o melhor que podemos aqui Isso é tudo que você tem Ok O que parece ser o problema? Não, não Como você ainda faz isso aqui? Você vê Ok Ah, não acredito Que isso? É boa demais, viu? Nem tocou em mim Isso é mágica Fia, você não fez nada Eu tô fudido do mesmo jeito Me ajuda, doutora Gastei 500 quanto pra nada Ah não Agora sumiu Isso é boa mesmo Parabéns Por que que essa porra Tá piscando ainda? Oh, por que que tá, velho? Me ajuda, galera Você tá falando que é a bolinha Que bolinha da onde? Sim Sim, a bolinha do lado esquerdo Beleza E aí O que que eu faço com isso? Galera Não dá pra ir atrás Isso daqui Não faz sentido, velho Ó, pra todo lugar que eu viro A bolinha não vira Se fosse uma bússola Faria sentido Mas não é isso Tá, vou botar o capacete Mas também Não faz sentido Botar o capacete, tá? Por que que não faz sentido? Falei que era o capacete, galera? Pelo amor de Deus, velho Vocês são muito burros Falei pra vocês Desde o começo Vocês falaram Não, não é o capacete Me ajuda Pelo amor de Deus, né? Se f*** Não faz sentido, velho Por que que eles respiram? Que que eles são alienígenas? Por que que todo mundo respira O ar certinho Só eu que não consigo Pô, eu sou o He-Man, velho Meu cabelo é mal bonito Eu vou deixar o capacete Estampar meu cabelo Estampar minha beleza Isso não existe, não Gostei disso, não Eu acho que é o traje Que tá sem atmosfera, galera Esse traje que eu tô usando É pra pegar ET Traje de pegar ET É diferente de traje atmosférico Esse traje aqui é melhor, ó Daí eu não preciso usar o capacete Tá vendo? Ó Porra, preciso pra cacete Vai tomar no c... Pô, galera Aí não dá, mano Me ajuda Por que, velho? Tá todo mundo aí com os cabelos, ó Ó os cortes de cabelo feio deles Nem são bonitos igual eu Nada a ver Esses meninos aí Não, eu tirei o traje De antonada Ah, peraí É, se eu tirar o traje Ah, ó Mas daí dá pra usar um negócio mais light Aqui, uma roupa de... Ah, ó Cara, eu já entendi Qual é que é Eu já entendi Qual é que é Tudo isso daqui Só uma atmosfera Se liga Esse traje Ele tem atmosférico de 30 Esse tem de 10 Então vou lá de 30, certo? Porra, Nicole Obrigado por isso, velho E olha Sinta-se abraçado aí Pra você Enfrentar Esses desafios Essas coisas que a vida nos proporciona Todo dia Eu sei que melancolia é uma coisa que vem e vai E eu sei que depressão é uma coisa muito mais séria do que isso Mas Sinta-se abraçado e obrigado por isso, tá? Fica com a gente aí Ó, esse, galera Tem 10 de atmosférico Esse traje Tem 30 O capacete Eu vou tentar tirar agora É, mesmo assim Ele não bateu, velho Você precisa somar Caralho Que porra é essa, velho? Ô, bicho Filho da puta Achei que era uma aranha, velho Um mosquitão desgraçado Pronto Maior varejeira em cima de mim Será que eu já tô morrendo? Ó, isso aqui não tem Aqui não tem, é... É, vou ter que usar esse capacete horrível aqui, galera Fiquei chateado pra cacete, velho Isso aqui é uma anti-moda Estão tentando me silenciar Aí, eu descobri mais uma No inventário Do traje Do capacete Usando o T Você ocupa a roupa Na cidade sem desequipar Sério? Nossa, galera Do céu Vocês não falam uma coisa dessa pra mim? Agora sim O He-Man tá pronto Valeu, viu? Fala, Tayan Muito bom, inclusive Como que você tá? Como que foi de live? Fala, Isa Você tem uma cachorrinha que chama Valentina Que legal, velho Muito legal saber que sua filhinha tem o mesmo nome Sim, e a gente deu o nome pra ela Antes Tipo, dela descobrir a prematuridade Que ela ia nascer prematura Antes de tudo Foi uma... Feliz coincidência Fala, Cacau Bahia Tudo bem? Sérgio Yumi Sérgio Yumi is looking for reliable people to help the guard Contact me if you're interested We'd all appreciate it Olha que legal Dá pra fazer arrepia na guarda aqui, será? Que massa, mano Here we are The lodge The front door Should unlock If you hold up The watch That Barret gave you I have messaged The other members of Constellation They will be waiting for us In... Guarida Roubar as coisas aqui Acho que não é uma boa, né, pessoal? Melhor evitar Não é legal fazer isso Se for uma vibe Meio Skyrim Que eu acho que é Dependendo do lugar Se você pegar umas coisas A galera descobre, né? Você meio que se fode com isso Você vira... Ladrãozinho Esse jogo é tipo Mas, cara, só que o melhor É tudo em dica É tudo em dica Eu não sei, né? Teve um ataque lá Ele meio que ficou lá De... É, então O Vasco reconheceu Deixe estar me ofendendo Sr. Walter Ah, galera Eu vou falar bem a verdade Para vocês Em relação ao game É denso Você jogar offline Ótimo Para jogar em live Talvez se eu estiver Muito mais à frente Na campanha E estiver muito mais interessante Agora nas descobertas Nas coisas aqui Fica meio difícil Para a galera assistir Sim, sim Eu vi que dá Para cortar o traje Eu vou cortar, tá? É que na real Eu não me importo De ficar com o traje Desse jeito Só queria mostrar o cabelo Mas como é o He-Man Sim, pessoal Acho que faz sentido, né? Agora sim He-Man Isso é o grande É o grande É o grande É o universo Por que não é parte da O último É? Então, eu vou tentar Se você pudesse colocar o artefato na mesa. Nossa, foi o que eu achei. Você viu só foi o que eu achei. Respira. Você vai ter um ataque de coração. Ela não é a única. Se eles virem juntos, isso significa que há um set. construído por uma inteligência fora dos sistemas. Ainda 2.000 créditos para o nosso pequeno prédio? Você está, Walter. Bem, se eu tivesse todas as respostas, isso não seria emocionante. Agora, não é? Nossa, que pira isso daqui, hein, tia? E aí, o que isso faz? Ah, eu estou feliz com isso. Vamos embora. Eu topo. Eu topo, por que não? Você deveria tomar um pouco tempo para se acostumar. Introduce-se a todos. Alguns dos nossos membros não estão aqui, mas vocês vão se encontrar em breve. Vem me encontrar quando estiver pronto. Você e eu vamos estar fazendo um pouco de viajamento juntos. Deixe seu almoço. E aqui. Eu acho que você ganhou algo por trazer o artefato para nós. Além disso... Tá. Eu ainda não subi nenhum ponto de habilidade para nada, tá? É... Eu posso depositar. Eu tenho dois pontos para gastar, que a gente está até nível 3. Daí você vai gastando e vai vendo qual é que é, entendeu? Certificação de fuzil seria legal. Então... Social... Persuasão... É uma coisa boa, velho. É... He-Man intimida? Talvez. Liderança. He-Man com certeza é líder. Use mais sete pontos em social para desbloquear a habilidade no nível especialista de liderança. Mano, esse daqui eu vou... Eu vou colocar... A gente vai encerrando por aqui, mas eu vou colocar... Os pontos eu vou deixar para colocar na próxima live. Para eu ler com calma esse daqui. Para a gente não... Cara, esse daqui é Skyrim, meu irmão. Só que é Skyrim espacial. Isso daqui é coisa para cacete, velho. É um jogo grande. É um jogo amplo. É denso. Só que depois que você chega num... Num bagulho... O negócio vai... Depois que você pega a mãe. GTA 6 aí, então. Quem sabe, quem sabe. Mas sabe o que que eu... Que eu fiquei pensando realmente no roleplay, galera? Realmente eu pensei no roleplay com isso daqui. Mas é, velho. É denso. Jogo denso. Pesadíssimo. É muito grande, velho. É muito grande. Então assim, a gente encerra... Aqui por hoje. E man, fale, tchau. Eu tenho a força. Gostaram do jogo? Eu achei legal. Eu achei insano também. O grande problema que eu falei para vocês, velho. Para streamar, fazer esse jogo em live... Não sei. Mas vamos ver. Eu vou subir essa primeira parte... Para o YouTube. Se a galera engajar, a gente continua. É muito difícil da galera engajar. São vídeos muito longos, galera. Fizemos pelo menos 3 horas do game. 2 horas e pouquinho. Tem mensagem do He-Man para os jovens? Ele sempre soltava uma mensagem no final, vocês lembram? Ou o He-Man era épico demais? Deixa eu interromper a gravação. Tchau.